A Liberty Seguros, seguradora oficial da Copa do Mundo, proporcionou aos seus melhores corretores uma experiência ímpar, assistir aos jogos da Copa do Mundo nas novíssimas arenas espalhadas pelo Brasil. Nesta oportunidade, os corretores assistiram a partida entre Uruguai e Colômbia. Nós estamos aqui encerrando mais uma etapa nossa da campanha dos artilheiros, que é a campanha de incentivo aos corretores para assistir um grande jogo entre a Colômbia e o Uruguai. O clima foi de muita descontração e entrosamento. Antes da partida de Uruguai e Colômbia, os corretores desfrutaram de um delicioso almoço enquanto assistiram juntos ao tenso jogo de Brasil e Chile. Acho muito legal a Liberty ter dado, proporcionado para os corretores, essa fantástica clima de Copa do Mundo, de ver o jogo de hoje do Uruguai e Colômbia e de assistir todos os corretores juntos à vitória do Brasil quando estirem, se Deus quiser. Estamos aí ansiosos para chegar o jogo. Vamos ver lá Colômbia e Uruguai. Temos certeza que vai ser um grande jogo. E muito obrigado Liberty. Tamo junto. Adorando esse movimento aí da Liberty, levar os corretores para assistir aos jogos. Um negócio super maneiro, está sempre juntando todo mundo. E vamos ver o que vai ser jogo lá no Maracanã. Espero que seja de muita alegria e muitos gols. A ação foi um sucesso. A Liberty Seguros mais uma vez deu um magnífico exemplo de como motivar os corretores de seguros. Confira todas as novidades do Universo Segurador no site www.cqcs.com.br A Liberty Seguros mais uma vez.